As sete mulheres do domingo As sete mulheres do domingo Mulheres de grande valor Armadas de fuzi-roca Correr ao corredor Correr ao corredor E vai! É chá, morguei lá domingo É chá, morguei lá domingo Que dá foi se fez espada Que dá foi se fez espada É chá, morguei lá domingo É chá, morguei lá domingo É chá, morguei lá domingo E faz como sangenjo Subida en un descapontable vermejo Te anda troleando Siempre de léria Se pone toda loca Con el pulpo a la feria Te es lo que há Chilautem Berlay o nosso inimigo sou um e eu mesmo que de todos os povos livres é o sustento da nossa irmandade como uma língua como uma estrela nossa língua se apaga a minha vida começa e acaba com ela que sentido terá então estes versos que entram o valor de descifrar este sonho a a a a a a a a É o que há de chillar o tempo para lá Lady Glossia Lady Glossia Verão até que temos detalhes frescos Lady Glossia O barco vai de saída, adeus ao queijo ao fama Se agora vou de partida, leva-te comigo ao canavê Lembra-te de mim, ó meu amor Lembra-te de mim nesta aventura, para lá da loucura Para lá do coador Ah, mas que ingrata aventura, bem me posso queixar A pátria é pouca fartura Cheia de mágoas em quebra-mar Com tantos perigos à minha vida Com tantos medos e sobressaltos que eu já vou aos saltos Que eu vou de fugida Sem contar essa história escondida Por servir de criada, sim senhor Serviu-se ela também tão sedutora E foi pecado, e foi pecado E foi pecado, sim senhor Que vida boa era, abris-me Em que chora, e vai Gingão de roda batida, cursar e sem cruzar Ao som do baile mandado Em terras de pimenta e maravim Com sonhos de prata e fantasia Com sonhos de cor, do arco, do íris Dos vários seus vírus Dos vários magia Já tem a vela enfurrada, marrana sem vergonha Judou sem cor, nem fronha Vou de viagem aqui largada Só vejo cor, sei que alegria Só vejo piradas e tesouros São prados, são hoje São noites, são dias Vou no espantoso trono das águas Vou no tremendo sopro dos ventos Vou por cima dos meus pensamentos E arrepia, e arrepia E arrepia, sim senhor Que vida boa era, abris-me E essas palas O mar das águas ardendo O domínio dos céus A fúria do mar, o vento A reiável e bámaros ao leve Vira o barco e cámaros ao mar Vira o barco na corda da morte Olha a minha sorte Olha o meu azar Depois do barco virado Cranos, urros e gritos Da salvação, nos aflitos E esfola, mata, agarra, é quem me ajuda Esfola, esgada, cana, é que pagode Casa, tremeiras e onucos São moros, são turcos São moros agora Aquilo é uma tempestade, donha Aquilo vai para lá do que é eterno Aquilo era o retrato do inferno E vai ao fundo, e vai ao fundo E vai ao fundo, sim senhor Que vida boa era a Lisboa 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 Bailemos a rúas Até desaparecer Noventre, sonoro da noite Onde exércitos de luz e cus Acenden con coxedas as estrelas E eu bailando as ruas E eu não sou caminhar Paralizando o mundo Até desaparecer Até desaparecer Até desaparecer Até desaparecer Tchau 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 A liberdade aos teus pés Polvorecas, borrachas nas mães Volverás a me encerrar-me Dos corpos que nunca durmen Tiempo, bailando as ruas E o noso caminando Canalizando o mundo Até desaparecer Até desaparecer Até desaparecer Até desaparecer Inscreva-se no canal Bailemos a rua Se um dia alguém pergunta por mim Diz que vivi Para te amar Antes de ti Só existia Cansado e sem nada Para dar Meu bem Ouve as minhas preces Penso que regressas Que me voltes a querer Eu sei Que não se amas sozinho Talvez lhe venha Possas voltar a pé Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Amém. Amém. Meu bem, as minhas preces, penso que regressas, que me voltes a querer. E eu sei que não se amas sozinho, talvez de venha possas voltar a aprender, se o teu coração não quiser ceder. Não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois. O meu coração, o meu coração. O meu coração, o meu coração. O meu coração, o meu coração. 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 O meu coração.